Piti, você é um merda! Lincoln, você é um merda! Hugo, você também é um merda, rapaz! Não vou lhe ver pra ninguém aqui hoje não, rapaz! Isso é uma vergonha, rapaz! Isso é uma vergonha, rapaz! E é uma vergonha do seu Everton Ribeiro não ter a voz firme de capitão e bater no peito Ô Vitinho, tu não vai bater essa merda aí não! Quem vai bater sou eu! E é uma vergonha! O time do Flamengo hoje é uma bagunça, rapaz! E é uma vergonha, Rogério, sério! Não adianta você levantar 3 horas da manhã pra arrumar treinamento se você não define o cobrador de pelo Que negócio é esse? O cobrador de pênalti do Flamengo se define no Paroímpa na hora do jogo agora, pô! Ah, mas o cobrador de pênalti é o Gabigol Gabigol não tá Então tem que seguir definindo o segundo cobrador de pênalti Que vergonha, rapaz! O Arrascaeta e Everton Ribeiro em campo Queimam de pênalti! Vitinho! Cês tão de sacanagem! Vai lá votar! Vitinho! 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 Tô com dor de cabeça, gente! Tô com dor de cabeça! Tô com dor de cabeça, gente! Eu não tô aguentando isso mais não, gente! Essa vergonha! Vai lá votar em Marcos Brás! Tá mais preocupado com merda de política Do que com o Flamengo, rapaz! Comemorando que venceu Dando com festinha aí Sendo que o time tá passando uma vergonha dessa, rapaz! Isso é sacanagem! A gente é otário, rapaz! Você faz o torcedor do Flamengo de otário, de babaca, rapaz! Uma defesa de uma peneira dessa de merda! Defesa de merda! Léo Pereba! Léo Pereira! Você é um bosta! Sai do meu Flamengo! Vitinho! Cê tem que ir embora! Cê não tem que voltar pro Rio de Janeiro! Cê não tem que voltar no avião do Flamengo! Ó a vergonha que você fez, rapaz! Vai embora! Sai! Sai! Vai embora do meu Flamengo, rapaz! Cê não tem que botar os pés Aqui no Rio de Janeiro! Tá? E a torcida! A torcida é feita de otária! Por esses babacas aí! E fica um monte de gente passando pano pra essa merda ainda! Pro senhor Marcos Braz! É 22-2-2-2-2! É tudo dois! É tudo três aí, ó! Três gols na cachola! Tomou quatro no último final de semana! Aí faz uma vergonha com o Atlético Goianiense no Maracanã! Aí toma quatro no São Paulo! Virou freguês do São Paulo, rapaz! Cês são uma vergonha! Rodolfo Landinho, você é uma vergonha! Marco Braz, você é uma vergonha! Cês conselhinho do futebol, vocês são todos uma vergonha! Tem que rescindir o contrato desse arranque de balsa, desse Gustavo Henrique! Pelo menos o Rogério teve a cara de não botar este merda em campo se não tinha tomado uns 5-6 aí, rapaz! Tá de sacanagem aqui, ó! Tá batendo na nossa cara! Tá fazendo a gente de otário! Ah, mas você quer que o Flamengo jogue o futebol de 2019! Não é jogar o futebol de 2019! É jogar um futebol competitivo! É mostrar dificuldade pro adversário! O Flamengo não teve uma chance clara, rapaz! O Flamengo não teve uma chance clara! Chutada no gol do São Paulo, rapaz! Teve o domínio, então eu ganhei o primeiro domínio de merda! Domínio de merda! Que não gerou uma situação de gol ali! Agora, gente, olha só! Vitinho tem que ir embora do Flamengo! Recinde com o Flamengo! Gustavo Henrique vai embora do Flamengo! Lincoln vai embora do Flamengo! O Hugo pode deixar, mas tem que dar um esporro! Dá uma vergonha! Porque a merda começou! A merda começou a feder aqui no Maracanã! Quando o Hugo fez aquela merda, aquela irresponsabilidade, rapaz! Vocês estão fazendo torcedor de otário! De trouxa! Trouxeram um cientista maluco aí pra treinar o time! Agora, a merda que ele fez no time, principalmente na defesa do Flamengo, vai demorar uns 10 anos pro Rogério Senna corrigir! O Rogério Senna é o menos culpado! Mas uma coisa, o Rogério Senna tem culpa! Tem que definir o cobrador de pênalti no Flamengo! Isso aqui não é pelada, meu irmão! Isso aqui é Flamengo, rapaz! Como é que na hora tu vai cobrar um pênalti? É, não! Você bate! Eu bate! Porra, Vitor Ribeiro! Vamos engrossar a voz aí, meu! Eu vou bater porque eu sou o capitão dessa porra! Eu sou o camisa 10 da seleção! E quem vai bater esta merda sou eu, rapaz! Tira a porra da mão da bola! Quem vai bater sou eu! Tem que assumir a resposta, rapaz! Esse vitinho não tem a menor, não tem nada pra bater esse pênalti, rapaz! Nem que eu vou falar nessa porra! Tô puto! É, eu vou xingar mesmo hoje, rapaz! Defesa de merda! René é o merda! Não serve pra Flamengo, não sabe sair jogando! Pé de Votoran! Pé de cimento no cacete! Não sabe dominar a bola! O Túner é um bosta! E eu não tô nem aí que ele é da base! Ah, porque é da base! Dane-se! Foda-se! O Hugo também é, rapaz! E não é pra menos, não! Tem que fazer... Tem que cobrar, rapaz! Uma passagem de pano sem tamanho pra cima desses caras que ganham, sei lá, de 3 dígitos pra protagonizar esta merda aí! E alô, departamento médico! Não vou amaciar pra vocês não, que vocês também têm culpa! Como é que ano passado eu recuperava jogador rápido e esse ano não recupera? Marco Brás, conceito do futebol! Vocês gastaram o dinheiro do Flamengo, vocês queimaram o dinheiro do Flamengo! Contratando o Michael, que é o merda! Contratando os dois bonecão do posto! Eu sempre falei, os dois bonecão do posto, quem me assiste sabe! Agora tá aí! Eu tendo que ver PP em campo! Quem é PP? Quem é PP? Que é horrível! Nada tá prestando, rapaz! E o VP tá preocupado com propaganda política, com ir ali em Bangu fazer... Pô, vota em mim! Com adesivinho! Vai à merda, rapaz! Eu tô preocupado com o meu Flamengo! Isso é uma vergonha! Como é que o Lico, que fez aquela farra na noite anterior, ainda tem coragem de colocar esse rapaz em campo, sem só a cambada de banana! Cambada de banana! Os jogadores fazem o que querem, vocês estão lá só olhando! Cambada de banana, não tem comando! Vocês falavam lá, a Eduardo Banana de Mello! É Rodolfo Landim Banana! Rodolfo Banana Landim! Marcos Banana Brás! Cambada de banana, não tem comando nenhum! Jogador faz o que quer! Se sou eu, meu irmão, volta pro Rio de Janeiro! Volta pro Rio de Janeiro e tá multado! Tá multado! 50% do salário! Ah, não gostou, vem embora! Recinde o contrato, rapaz! Esse Vitor tinha uma vergonha, rapaz! Esse pênalti que ele bateu! Qual foi a última vez que o Flamengo venceu? Qual foi o último jogo que o Flamengo venceu? O Flamengo é atrás de Paranaense! O Flamengo é atrás de Paranaense! Tem quanto tempo? Duas? Três semanas? O Flamengo não vence mais! O Flamengo não vence mais! O Flamengo virou um time de frouxos! Bruno Henrique esqueceu o futebol em 2019! O Gerson, ele quer namorar o Daniel Alves! Vocês querem namorar? Então vai pra fora do campo, porra! Toda hora pega a bola e se encanece! Porra! Vai pra fora do campo e namorar então, rapaz! Porra! Absurdo isso! Prende a bola o tempo inteiro! Time, porra! Arame liso! É toque pro lado, toque pro outro, toque pra trás! Toca pra frente, porra! Futebol vertical, rapaz! Só vergonha, rapaz! Tá com medo de dar um passe? Ou o René é outro! Tem medo de dar um passe! Não tô com medo, eu vou tocar do lado, porque do lado acerta! Ah, não tô com medo, eu vou tocar pra trás! Porra, cara! Tá de sacanagem, cara! Você é jogador de Flamengo, cara! Vocês tão de saca, vocês tão acabando, vocês... Que vergonha, gente! Que vergonha! É pra ficar descabelado, é pra ficar maluco mesmo! Vergonha da merda, rapaz! Vou usar nem porra de boné, não! Insurdo isso, rapaz! Vergonha! Cambara de babaca! Quer dizer, o babaca que sou eu! Ainda fico olhando vocês aí! É uma merda! Valeu! Se quiser se inscrever, se inscreve aí!